O que é rapaziada, estamos aqui no Fortnite hoje, tá me obrigando a jogar essa bosta, e eu não sei jogar não hein, já me tô dando a ideia, aí começou, esquadrão, esquadrão é o, esquadrão é o time doido, você é bêbado? Tô amassado do pato, do pato, você tem certeza que você colocou sem build né, quem colocou foi você, vixi, eu acho que eu coloquei, acho que foi, trava no começo mesmo? É, tá carregando o mapa, nossa que bosta hein, no PC é bom travar é uma falta de vergonha, bora cair aonde? Eu não quero fazer parede não, eu odeio parede, cai ali, cai onde eu tô marcando, cai onde, aqui, é o negócio azul, cai no negócio azul, não quero fazer parede não, só vai, só vai, cai no negócio dele, cadê o Apolo? Cai no negócio, cai no negócio, ele tá atrás de você, cai no negócio azul e roxo, vai ele, sai fora, hum, tem uma gente aqui, ah não mano, tenho medo, ah vai catar com o aqui rapaz, relaxa, sei que você é ruim, eu te protejo, cai comigo apolo que eu te protejo, aí, 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 cadê mano, tira o negócio de, ah, aí, aí, aí cara, vem comigo, te protejo, te protejo, não, o negócio é trocar tiro, FPS raiz aqui rapaz, Pega a arma aqui, pega a arma que eu te protejo, pega a arma que eu te protejo, aqui ó, bora apolo, cadê o apolo, tá lá na outra casa, cuidado aí apolo, hein, Thiago, Thiago, cadê os porno que eu tenho aqui com nós, então, deixa eu te falar que eu consigo construir, é, lógico que consegue, é, não é zero build, você botou nesse modo aí, cara, que pena, né, que pena, Olha lá, o outro, tô sendo uma manchinha, o cara tá bêbado, olha, eu, 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 hein, é você que é o apolo, você que é o apolo, você que é o apolo, bora apolo, aí, 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 tá chato, soquinho, olha lá apolo, tem jeito na frente ali, apolo, vai meu Deus, olha lá, olha lá, ele não te ouve, eu acho, não, ele ouve, ele é absurdo, eu acho que ele tá no console, ele deve ouvir, quer dizer que não pode ouvir, eu acho que é, não, ouvir pode, às vezes ele não fala, dança aí apolo, tem mais dois aqui, Não dá nada, matei um, deitei, deitei, matei, é, a única que tinha, melhor que nada Sai fora, p Paulo, quer roubar arma? Sei vergonha Eu não tenho nem para mim, não tenho nem para mim Cada um matou um, é isso, peguei a tática eu quero aprender que isso apertou o que de não tá cadê o apolo ajuda o apolo meu deus tá deixando o apolo tozinho coitado ele tinha matado pelo tá finalizando e tem que arrumar sem dificuldade sinistro e skill já não vai morrer ajuda aqui eu me protege bom olha onde você parar também ajuda o cara bora atrás bora bora tem mais ninguém aqui é aí valeu eu sou foda eu matei um também ave o apolo matou 6 não confia nisso não ele não sabe o que fala e para que esse cogumelo e tá ficando de noite olha o zé carrinho olha o zé carrinho aqui sai para lá vagabundo certeza agora ó você pega você toma cuidado debilitação ó não quero saber de parte de mim não rapaz que você tá com essa granada eu estou explodindo as três aqui eu te mato olha o cara lá atrás olha o cara lá atrás olha o cara lá atrás ele quer ir para a cidade é como tu sai do carro velho segura aí vai sozinho não então você vai levar a bala é trio então não é você contra um é você contra três tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui opa tiroteio cadê tô na vida tô na vida acabou bola acabou bola usa a bomba usa a bomba deitei aaaah robô kill aaaah robô kill aaaah robô kill easy 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 tudo nudo do nudo não robô kill cara putz tô aqui mó trampa aqui mano achei fácil da bala aí do que qual que é o nome da bala aaaah catar coquinho rapaz vou saber agora o nome da bala cadê o doido cadê o michael jack tá pra cá tá pra cá tá subindo eita porra eu não tenho também ele não ouve ele é surdo agora ele é o 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